A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus a asas, mas eu vou Campeão, vencedor Esta fé que te faz imartível Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus a asas, mas eu vou Campeão, vencedor Essa fé que te faz imartível Te mostra o teu valor Tantos recordes Tantos recordes Você pode quebrar As barreiras As barreiras As barreiras Você pode quebrar As barreiras E vencer Campeão, vencedor Deus a asas, mas eu vou Campeão, vencedor Deus a asas, mas eu vou Essa fé que te faz imartível Te mostra o teu valor Que não me encerra Que não me encerra Deus a asas, mas eu vou Cantear Eu te mostro Cantear Deus a asas, mas eu vou Em mim, em passo o teu valor